As imagens contidas neste vídeo pertencem ao reginaldodecampinas.com.br e a Pastore Car Collection. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com. Agora nós vamos ao vídeo 7 da nossa maratona da história do Gol Quadrado. Vamos ao ano de 1991 e 1992. 1991 chega com novidades para a linha Gol Quadrado. O modelo ganha de série a nova frente de faróis retangulares, a famosa frente chinesinha ou frente chinesa. Na lateral de cada farol, mais precisamente na lateral das setas, ganha refletores Amber, o famoso olho de gato. As mudanças foram realizadas para atender as normas, as legislações norte-americanas. Ainda existia um modelo sendo exportado para a terra do Tio Sam, como o Volkswagen Fox e o Volkswagen Fox SW. Voltando a falar do Gol Quadrado aqui no Brasil, em 1991 aparece as primeiras unidades da versão GL 1.8 com o famoso painel satélite. Para lembrar, o Gol, quando ganhou o painel do Apollo em 1988, somente a versão GTS tinha o painel satélite. Depois a versão GTI, também em 89, com o painel satélite. As versões CL, GE, independente da motorização, não ganharam o painel satélite. Para finalizar o ano de 1991, o Gol GTI deixa de utilizar exclusivamente a cor azul e passa a utilizar também as cores metálicas do Gol GTS. Já em 1992, entra em vigor as leis antipoluentes. Os carros passam a utilizar catalisador de escapamento e outros sistemas antipoluentes, que transformavam os gases nocivos que iam para a atmosfera em líquido e jogavam no sol. Na prática, você só estava trocando o local da poluição. Mas todas as montadoras seguiram as normas conforme o governo federal. O problema é que muitos modelos perderam potência, principalmente o Gol CL, com motor AE, que perdeu em velocidade final e em aceleração de 0 a 100. As demais versões do Gol, com motor AP, tiveram perdas menos significativas, principalmente as versões esportivas GTS e GTI. Mas a montadora logo correu atrás do prejuízo. Já em 1993, os modelos voltaram a ter o mesmo desempenho. Um dado muito interessante ocorreu com a versão GL em 1992. O modelo ganha contagiros de série, mas durou apenas um ano. Seria uma explicação, no ano seguinte, em 1993, a montadora novamente tirou o contagiros e colocou o antigo relógio analógico. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a chegada do Gol 1000 na família Gol Quadrado e a grande batalha dos populares no início da década de 1990. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem omotortudo.com E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço.